Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria revela um dado alarmante, viu? Todos os dias, cerca de 37 crianças e adolescentes são intoxicadas por medicamentos. Motivo de alerta para os pais aqui da região. Chega o fim de semana e o que será que a criançada mais quer? Diversão! Motivo de festa para eles e de alerta para os pais. Com crianças em casa, qualquer descuido pode ser fatal. Há alguns anos, a Fernanda encontrou o filho Gabriel tomando remédio escondido. Imagina o susto dessa mãe. O Gabriel estava tomando uma medicação, um descongestionante, e eu dei o remédio para ele e deixei no baixo. E aí fui na cozinha pegar uma água, ele estava brincando, quando voltei ele estava com remédio na boca. Com criança a gente tem que ter mais cuidado, porque é um descuido, é um segundo, eles já estão mexendo onde não deve. Diante dos vários casos de intoxicação que chegam diariamente à sociedade brasileira de pediatria, um estudo foi realizado e apontou que todos os dias no país, uma média de 37 crianças e adolescentes são intoxicados por medicamentos. E pelo menos um deles morre todo mês. São Paulo, por exemplo, é o estado que possui o maior número de casos. Entre 1999 e 2016, foram mais de 88 mil e 31 mortes. Em mais da metade dos casos registrados, há o envolvimento de crianças de 1 a 4 anos de idade, seguido de crianças e adolescentes na faixa etária de 14 e 19 anos. É atrativo para eles, então o gosto é um sabor mais voltado para o paladar pediátrico, né? Então é sempre mais adocicado, colorido. E a mãe percebe, normalmente ela percebe porque ela realmente pega a criança ingerindo. Mas se ela não tiver pego, ela pode perceber por alguns sinais como sonolência, torpor, prostração, criança muito caidinha, principalmente muito sonolenta, né? Dependendo também do medicamento, ou muito agitada. Independentemente da idade, as precauções devem existir. No caso dos mais velhos, os pais precisam sempre orientá-los sobre os riscos da automedicação. Já no caso dos pequenos, vale tudo. Inclusive, deixar os medicamentos no alto, guardados de preferência dentro de um armário, com portas fechadas. Na casa da Regiane é assim, tudo para o alto. O máximo que a gente conseguir é para o alto, porque medicamento é um atrativo. Se tiver gosto bom, sabor gostoso, eles vão pôr na boca. Um remédio que lembra uma balinha, que lembra um chocolate, eles vão achar que é bala e vão comer. Existem medicamentos que podem causar uma depressão respiratória, um coma. Existem medicamentos que podem causar quadros de taquiarritmia, um quadro grave, levando a uma parada cardíaca. Enfim, os riscos existem e devem ser evitados. Mas não se faz acreditar Oh, sobre o alto. Existem medicamentos que podem causar quadro da mudança de perigo.